São Paulo tem o maior aeroporto da América do Sul. Tem o segundo maior aeroporto do Brasil. E agora tem as maiores oportunidades nos mais importantes aeroportos em todo o estado. São as novas rotas do desenvolvimento, ligando cidades e regiões com um grande movimento de negócios e potencial de turismo. Um mercado em constante e acelerado crescimento. Um modelo de concessão que traz novas possibilidades comerciais e de negócios. Conexões diretas com todo o interior do estado. Grandes centros de produção e de consumo. São Paulo, o melhor destino para investimentos de sucesso. Aeroportos regionais do estado de São Paulo. Abertos para negócios. Governo de São Paulo. Estado de respeito.